Esse aqui é o Realme Buds Air 3 Neo, o novo lançamento aí da Realme que, olha, teve alguns pontos bem bacana, mas alguns outros que, bem, poderiam ter sido melhores. E a saber de tudo, bora pro vídeo. Se você estava aí procurando um fone de qualidade, num preço baixo, e acabou se deparando com o Realme Buds Air 3 Neo, talvez gerou aquela dúvida, e aí, será que ele é um fone bom ou não? Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou trazer várias informações importantes pra você assim decidir se vale a pena ou não comprar o Realme Buds Air 3 Neo, tá bem? E aqui nós temos, realmente, a sua caixa. Eu comprei esse modelo aqui na AliExpress. Então, se você também estiver interessado, depois de ver toda a análise em Adquirir Um, dá uma olhada nos links na descrição, porque lá você consegue comprar em fornecedores confiáveis. Caso você também queira comprar aqui no Brasil, eu vou deixar links na descrição, onde também você consegue comprar em fornecedores confiáveis pra chegar um pouco mais rápido, mas tem em mente que vai ser um pouco mais caro. Dito isso, vamos realmente começar aqui o vídeo, e olha só. Esse daqui é o Realme Buds Air 3 Neo, a gente consegue perceber que ele tem até um formato de cápsula, né? E é um fone, um design até bem bacana, vai de cada um. Eu achei ele um tanto diferente comparado ao modelo anterior, e aqui nós temos na frente a logo da Realme, a sua LED pra saber o status da bateria, e embaixo, a sua porta de carregamento do tipo C. E a sua tampa, ela é uma tampa fosca, só que transparente. Quando a gente abrir ela, temos o fone aqui em si, e olha, eu vou te dizer que é uma estrutura bacana, uma estrutura de qualidade. Eu sempre falo sobre a tampa, né? É uma tampa que engaja, é uma tampa que vai até o final ou volta, uma tampa magnética bem legal. Agora, aqui, os fones em si, olha só. Antes de pegar até aqueles, que eu vou te mostrar por dentro. Olha como é que é a parte de dentro. A gente consegue perceber que nós não temos aqui presente um botão de despareamento na case, mas você vai conseguir sim fazer esse despareamento, né? Que é desconectar o Bluetooth através dos próprios fones. E aqui nós temos os fones em si. Perceba que nós temos um fone onde temos uma cor, eu comprei aqui da cor branca, e a parte de trás é uma parte prateada, dando esse design bem bacana aqui pro Realme Buds R3 Neo. Na parte de baixo, nós temos aqui a sua parte magnética, que diferente de muitos outros fones, ao invés de ser na parte de baixo em si, ela se encontra na parte lateral, na parte de cima. Temos a área onde nós iremos conectar o canal de ouvido no fone, né? E também temos aqui o microfone, que fica também na parte de baixo. Mas, Elis, eu quero saber mesmo é como é que fica o fone no ouvido. E olha só, a gente consegue perceber que sim, que ele é um pouco mais perceptível do que alguns outros fones, devido nós temos aqui na sua estrutura essa parte um pouco mais longa, e também a sua parte traseira, onde será o touch, ela é prateada, deixando um pouco mais visível pra quem está vendo a gente, né? Dependendo da distância ao qual esteja. Eu não vejo nenhum desconforto quando eu coloco ele, e também sinto ele bastante seguro. Por mais que eu me movimente, posso balançar a cabeça pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, ele não sai do ouvido, eu não tenho a sensação, ó, nem mesmo se eu movimentar um pouco a orelha, eu tenho a sensação que alguma hora ele vai cair. Então, ele é um fone que fica bem firme, não trazendo nenhum tipo de desconforto. Mas, para falar mais sobre ele, eu preciso aqui pegar o celular para juntos nós acessarmos o aplicativo da Realme, o Realme Link, que com ele é possível nós fazermos a conexão do fone com o dispositivo, que no caso eu vou utilizar aqui, o celular. Pra você conseguir, assim, baixar o aplicativo, você teria duas formas. A primeira é através do manual que tem aqui dentro da caixa, e a segunda seria pela Play Store. Então, você vem aqui em pesquisar e procura por Realme Link, que vai ser esse aplicativo aqui. O meu já está instalado, né? Então, eu só irei a vir em abrir. Uma coisa que vai aparecer diferente do seu aí para o meu, é que aqui o meu, o Realme Buds R13, você percebe que ele já está aparecendo como uma forma de conectividade. Pra você, não vai. Mesmo que você venha conectar normalmente, né? Que você vai fazer o seguinte, né? Você vai vir aqui no Bluetooth, segura aqui um pouquinho, você vai abrir aqui essa área, vai abrir aqui a case, e ele vai começar a procurar o fone. Eu vou fazer aqui o desse pareamento para mostrar como seria para você também, né? Ele vai começar aqui procurar o fone, vai aparecer, você clica em cima, vai então aqui pedir o pareamento para que o pareamento ocorra, ó, pediu o pareamento aqui, vou clicar. Agora, o pareamento realmente vai ser feito entre o fone e o celular. Mas quando você entra aqui, o meu vai ser diferente do seu, como eu estou te informando, né? O seu Realme Buds R13 Neo provavelmente não vai aparecer, porque para mim não apareceu. O que você vai precisar fazer? Aqui nessa área de eu, você clica em cima, tá vendo que o meu tem aqui um user e uns números? Para você vai estar para registrar. Você coloca o seu e-mail, vai chegar um código para você, e assim você vai conectar o seu Realme Link. Uma vez feito isso, vai aparecer então depois para você, o Realme Buds R13 Neo, como aparece para mim aqui agora. E o que eu consigo fazer através desse aplicativo? Consigo fazer as modificações das funcionalidades presentes no fone. No caso aqui, tem um ponto que me deixou um pouco triste. De certo modo, eu pensei, por que a Realme fez isso? Eu tenho uma ideia, mas primeiro eu vou falar o que me deixou um pouco triste. É o fato de que aqui nós não temos o cancelamento de ruído presente no fone. Caso você não saiba o que é o cancelamento de ruído, uma vez ele ativado, você consegue fazer com que o barulho externo, ele fique mais abafado e o som que está saindo pelo fone, ele fique mais fácil de você compreender. Mas como eu falei, eu também entendo o motivo, eu imagino que seja para baratear o fone. Comparado à versão anterior do Realme Buds R2000, ele acaba sendo, mesmo que seja um lançamento, ele está mais barato que a versão anterior. Então, continuando aqui no aplicativo, nós conseguimos ainda assim fazer algumas funcionalidades presentes. Uma delas é os efeitos sonoros, onde nós temos a divisão em três partes, onde Best Boost Plus seria mais para sons grave. O equilibrado é para qualquer tipo de som, você vai ter então um equilíbrio sonoro presente na frequência, e também nós temos o formato brilho, que seria mais para utilizar em músicas que tenham um som mais agudo. Além disso, nós temos aqui também o intensificador de volume. Então, ele aumenta mais o volume do dispositivo. E olha, isso realmente, de fato, acontece. Então, quando eu coloco ele no ouvido e ativo essa funcionalidade de intensificador de volume, eu consigo sim perceber. Quando eu coloco esse fone com alguns outros modelos de outras marcas ou até o Realme Buds Air 2 Neo, eu percebo que sim, ele tem um volume um pouco mais alto do que muitos de concorrente, mesmo que ele tenha um preço mais em conta. Além disso, você também consegue fazer aqui, colocar o modo de jogo, que é para você ter uma experiência mais interessante com jogos. A Realme promete para a gente uma velocidade de 82 milissegundos de resposta, ou seja, essa funcionalidade ajuda você a ter um menor delay em jogos. Mas vamos testar aqui na prática, deixa eu entrar aqui no Free Fire e a gente vê a resposta dos fones. Muito bem, vou colocar então aqui o fone junto com o microfone e vamos ver aqui o delay acontecendo. Olha, sinceramente, para mim a resposta era boa. Mas assim, levando em consideração o que a Realme nos informa, que é os 88 milissegundos de delay, não é algo assim extraordinário, porque tem outros fones de marcas concorrentes numa faixa de preço talvez um pouquinho mais caro, não tão muito, que consegue fornecer um delay bem menor na casa dos seus 60, 50, comparado aqui ao Realme Buds R3zinho, que dá aí os seus 88 milissegundos. Sinceramente, na minha opinião, não vai fazer tanta diferença assim na sua experiência, mas saiba que sim, tem a possibilidade de você conseguir um delay menor, talvez gastando um pouquinho mais. Agora vamos dar uma olhada na qualidade sonora que temos aqui do fone. Assim, eu sei que é um pouquinho complicado nessa questão de música, por quê? Porque eu estarei pegando o fone, colocando no microfone e assim você vai estar ouvindo o áudio. Então, possa ser que tenha um pouquinho de mudança em que eu estou colocando e o que necessariamente você está ouvindo aí no outro lado. Mas eu espero conseguir fornecer a qualidade mais próxima possível que realmente está saindo aqui no Realme Buds R3zinho. Vou deixar o som no formato equilibrado, tá bom? Porque senão eu vou ter que colocar a música no formato para músicas agudas, depois a música baixa. Então, música rolando, vamos lá. E aí, o que você achou? Eu achei a qualidade boa. Você consegue ouvir com os detalhes, até um pouco ali da batida no fundo. É possível aqui ouvir com o Realme Buds R3 News nos motivos? É o que nós temos aqui também na caixa informando, né? Nós temos aqui a presença do Dolby Atmos. O Dolby Atmos, ele só é ativado quando nós temos um aparelho conectado que também fornece essa tecnologia. Ele, por si só, não vai funcionar, mas se tivermos, por exemplo, um celular que também tem a possibilidade de dar conexão com o Dolby Atmos, aí sim vai ficar show, a qualidade sonora vai melhorar. Agora eu quero aqui voltar novamente no aplicativo do Realme Link que eu quero te mostrar uma outra coisa muito bacana que nós conseguimos fazer através do aplicativo no Realme Buds R3 News. Uma coisa que eu acabei não informando para você com relação aqui ao aplicativo é o fato que nós temos o status da bateria fornecendo em cada fone. Deixa eu até abrir aqui a case, porque eu estou sentindo uma falta da presença da case no status. É, pois é, infelizmente não está aparecendo. Aparece apenas o status do fone, coisa que em outros fones, normalmente, aparece também quanto nós temos de carga da case, porque assim você não vai ter a noção de quando realmente precisa carregar a case ou não. E aqui embaixo, depois do modo de jogo, nós temos também as configurações de botões. Quando eu clico nessa parte do aplicativo, ele abre para mim as funcionalidades que eu consigo fazer na área de touch que temos aqui no fone. E olha só, aqui se eu der dois toques, eu consigo reproduzir ou pausar uma música ou um vídeo que esteja em execução. Se eu tocar três vezes, ele passa uma próxima faixa. Ou seja, se eu estiver numa música, ele vai para a próxima. Se eu estiver num vídeo, ele vai para outro vídeo. E se eu manter ele pressionado, eu tenho aqui uma funcionalidade diferente em cada fone, embora todas elas podem ser configuradas em cada fone na esquerda ou na direita, como mostra aqui o aplicativo, né? Que eu consigo diminuir e abaixar o volume. E isso é algo muito bacana. Eu sempre venho informando isso quando essa funcionalidade está presente nos fones. E pensando aqui num fone custo-benefício, nós conseguirmos abaixar e diminuir o volume pelo próprio fone é uma comodidade muito boa que sim. Eu tenho que ressaltar que é algo que sempre me deixa muito feliz. Então deixa eu clicar aqui, porque além dessas funcionalidades, eu posso fazer outras. Aqui em tocar duas vezes, eu posso, por exemplo, colocar para que o fone na esquerda, ele volte uma música, na direita, ele passe uma música. Então eu posso fazer essas modificações aqui através do fone. E além disso, eu também tenho essa outra ação aqui, que é um modo de jogo, quando eu seguro no direito e no esquerdo, eu consigo fazer isso. Só que, o que acontece? Esse último é interessante de se falar, porque se eu segurar mais ou menos por uns 5 a 6 segundos, ao invés de ocorrer essa funcionalidade, ele vai fazer o despareamento. Deixa eu voltar agora aqui no YouTube, para que assim você perceba que é possível utilizar essas funções. E olha só, dois toques. Ele deu pause. Dois toques. Ele dá play. A mesma coisa vai acontecer com o direito, porque essa funcionalidade eu não mudei, né? Agora, para passar um vídeo, vou passar para o outro vídeo. Três toques. Um, dois, três. Olha só, ele vai passar para o outro vídeo. Então o vídeo está rodando, mas ele vai estar meio embaçado para vocês. E agora eu vou fazer três toques com o esquerdo para ele voltar. Um, dois, três. Vamos ver se ele vai voltar. Olha só, voltou para a música que estava. Vou começar a aumentar com o direito. Segurando. Olha só, está vendo que ele está aumentando, né? E agora sim, fazer com que ele diminua com o esquerdo. E olha só, lá no celular aparecendo que ele está diminuindo. Além disso, um ponto que é muito importante. Eu falei aqui sobre o status da bateria, mas você precisa também saber quanto de bateria temos presente aqui no Realme Buds R3000. Olha, você tem um total de 30 horas de duração. Somente o fone, quando ele está 100% carregado, ele vai ter um total de duração de 7 horas. Se você estiver utilizando para músicas, né? Se você utilizar para chamadas, ele acaba sendo de 4 horas de duração. E uma outra coisa bem legal, que digamos que você está pegando e o seu fone está prestes aí a descarregar e você pensa, poxa, agora eu vou ter que deixar um tempão carregando. Não, isso não acontece aqui com o Realme Buds R13 Neo. Segundo a marca, se a gente deixar ele carregando por 10 minutos, você já vai conseguir utilizar ele por 2 horas para você ouvir a sua música, você maratonar os vídeos do Contra Aprovada. É, eu sei que você vai maratonar, porque depois que você viu esse vídeo, eu tenho certeza que você vai se inscrever no canal, vai deixar o sininho ativado para não perder nenhum outro conteúdo, seja de fone de ouvido ou muitos outros produtos eletrônicos que eu trago aqui no canal. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E por que acontece no Realme Buds R13 Neo quando estamos em chamada apenas durar 4 horas a duração da bateria ao invés de 7 como para a música? Isso acontece porque nós temos aqui presente a inteligência artificial para ajudar numa forma de cancelamento de ruído quando nós estamos em chamada. Então, quando você está em chamada com alguém com um fone, ele vai aqui fazer um processamento, né, juntamente com essa funcionalidade presente aqui no fone e com isso a inteligência artificial vai melhorar para abafar o som externo e melhorar o som interno. E eu posso te garantir que sim, a qualidade do microfone, ela é boa. Ele está se saindo até na frente de muitos outros fones de ouvido mais caro quando o assunto é qualidade sonora. Fiz um teste aqui colocando um som bem alto e utilizando ele para ver como é que ficaria o microfone. Ele teve um desempenho muito bom, abafou o som externo e o som interno do microfone em si para a pessoa me ouvir do outro lado. Ficou bem bacana. E tudo isso é combinado junto com o seu Bluetooth presente que temos aqui o Bluetooth 5.2, que é um dos Bluetooth mais atuais do momento. Então, você acaba tendo uma qualidade de conectividade boa entre os dispositivos, levando em consideração também, é claro, que para você ter a melhor experiência com esse Bluetooth, você precisa estar conectado num aparelho, né, num dispositivo que também tenha um Bluetooth semelhante. Isso não significa que se você tiver um celular, um dispositivo, que o Bluetooth seja um pouco inferior que ele não vai funcionar, não é isso. Mas, por exemplo, para ocorrer realmente esse delay menor em jogos, aí sim, realmente precisa ter uma conectividade com o mesmo Bluetooth. Eu, particularmente, estou colocando aqui um celular que não tem essa mesma conectividade, não é um Bluetooth 5.2, é o Bluetooth 5.1, né, um pouco mais antigo, digamos assim. Então, não está trazendo a mesma experiência que talvez poderia ser possível se eu tivesse um aparelho aqui que seja com Bluetooth 5.2. Gostou de tudo isso? Então, para completar, tem uma outra coisa muito boa que nós temos aqui presente uma proteção contra água, que é a proteção IPX5. Olha só, ele não é a prova d'água, entenda isso. É uma proteção contra água. E o que essa proteção IPX5 vai te ajudar? Ela vai fornecer a você a possibilidade de caso deixar cair alguma gotícula de água, digamos que você está se exercitando e cai um pouco de sol, ele vai proteger o fone, não vai danificar. Bom, era sobre isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Conta para mim, depois de todas essas informações, o que acabou achando do Realme Buds R3 Neo. Está achando um fone bacana? Está interessado realmente em adquiri-lo? Então, dá uma olhadinha nos links na descrição, que assim, além de você comprar em fornecedores confiáveis, você ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.